Me mandou mensagem ontem e eu nem vi Disse que queria sair por aí Será que ele jura que deu certo? Acha que ainda vai me ter por perto Dói ser desprezado assim, tá achando ruim Bebendo seu próprio veneno, eu sei Você se arrependeu, agora quem não quer sou eu Você tá se contradizendo Emocionado, tá emocionado Você tá obcecado, tá obcecado Precisei te descartar Pra ver você implorar Emocionado, tá emocionado Você tá obcecado, tá obcecado Precisei te descartar Pra ver você implorar Ficou revoltado quando eu sumi Acho que eu feri esse seu ego Quando te tratei como um objeto doido Ser desprezado assim, tá achando ruim Bebendo seu próprio veneno, eu sei Você se arrependeu, agora quem não quer sou eu Você tá se contradizendo Emocionado, tá emocionado Você tá obcecado, tá obcecado Precisei te descartar Pra ver você implorar Emocionado, tá emocionado Você tá obcecado, tá obcecado Precisei te descartar Pra ver você implorar Emocionado, tá emocionado Você tá obcecado, tá obcecado Precisei te descartar Pra ver você implorar Emocionado, tá emocionado Você tá obcecado, tá obcecado Precisei te descartar Pra ver você implorar Ai ai